Olá, Make Lovers! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um capítulo de Por Detrás da Maquiagem. Aqui é um espaço aberto, meu espaço, teu espaço, nosso espaço aberto para conversar assuntos sobre maquiagem, dúvidas, o que vocês acham, o que não acham, gostaram, não gostaram, enfim. E hoje eu estou com uma maquiagem muito diferente, muito ousada, muito arriscada, mas a ideia é essa. Para vocês brincarem com cores, não terem medo de cores, no final das contas, o mundo é colorido, a natureza já apresenta uma gama infinita de cores que não temos por que ter medo de usar e ousar. Então, o que eu vim conversar com vocês? Eu sou Marisol Rodrigues, e se vocês têm dúvidas, querem que eu fale sobre algum assunto, é só mandar seu tiki-tiki-tiki, deixar seu comentário, que eu faço o meu dever de casa, eu não sei tudo, eu estou aqui para aprender junto com vocês. E eu quero que você aprenda técnicas, assim, guiar do básico até o efeito Hollywood. Então, eu vim falar um pouco sobre o círculo cromático, e eu imprimi o círculo cromático, está com algumas dicas para eu não esquecer direitinho. Então, tudo o que eu quero falar para vocês, sempre tem mais assuntos, né? Uma coisa vai levando a outra, e outra é outra. Quero te contar um pouco dessa maquiagem, não é o começo do meu vídeo, do meu dever de casa, mas essa maquiagem, eu quero que você foque que estamos com três cores, essas três cores primárias, que é por aí que começa tudo nas cores primárias. Temos um vermelho, temos um amarelo, bem discreto, que foi mais cor dourado, e um azul. Bom, cores primárias, vermelho, amarelo e azul, e eles aparecem no nosso círculo cromático. Tem um pontinho vermelho aqui, o vermelho, o amarelo e o azul. Essas cores básicas nos levam à composição das cores secundárias, que seriam essas outras aqui, e terciárias. Ok, muita informação, já vi, já fiquei confuso. Bom, cores primárias, a mistura deles. Cores primárias, que seria esse vermelho e esse azul, fazem as cores secundárias, que seria esse roxo, aqui, esse roxo. E esse roxo dá mistura desses outros violetas, e esses outros tipos de azulado, a verdade é esse roxo, faz esse violeta vermelhado, que seriam os vinhos, e essa mistura desses, da esse, e assim vamos sucessivamente. Fores secundárias, seria o violeta, o verde e o laranja, que a mistura de dois sempre dá o filinho.